Música Bom, mano, parei o Marganinha dos dois lados Aí acabou a pool real, ó Vai ter que ser cards, rapaziada Como eu não tô vendo o jungle dos caras, vamos de cards Tamo contra Talon, galera Fudeu, tá? Fudeu Fooklerzinho de baixo pra cima padrão, galera, ó Sem mistério, sem medo de ser feliz E tô contra Chaco Então é bem provável que ele pode me invadir, mano Eu tenho que ficar ligado, ó Hum, não vou ter pressão mid, hein, mano Então invid vai ser real, ó Ah, esse Camirizinho arrebentou o cara ali Botiline já matou, show de bola E eu vou botar, porque tem chance Que o Chaco vir aqui, mano Hum, podia ter avisado que ele ia mid, hein, mano Nossa, que vacilo, velho Podia muito ter avisado Vou encostar nessa wave aqui só pra pegar a catapa E avisar que o Chaco desceu, ó Um, dois e... Agora, catapa! Vou ver se eu seguro a wave pro cara aqui, ó, mano Nossa, tô sendo humilde, hein Posso ir top, ter aranguejo pra fazer Esquipei meu golem, mano Esse deixa meu farm um pouco desalinhado Tá ligado, ó Ah, eles vai, tô na hora, família! Meu Deus! Nossa senhora, aí é muito unlucky, velho Pô, ia matar o Chaco legalzinho ali, mano O bagulho ia ser gostoso Aí brotou só os pitbull do cara, né? O Chaco já tá querendo vir em mid Vou ter que dar cover pro guerreiro aqui Vou farmar a wave junto com ele Porque o Chaco tá aqui E a gente sabe disso, mano Vai, só puxa aí, campeão Deixar os last hit pro C Cuidado pra não tomar solada aí pro Chaco E é isso Ó, golemzinho nível 1 Já vamos eliminar ele Ficar esperto pra ajudar a puxar o wave top Porque o Chaco vai lá É, ah lá Sei nós já imaginávamos O Chaco vai conseguir ser solada ainda, Chaquinho Uh E mais uma wave suculenta pra nós pegar? Será? Deixa eu ver E o gameplay do Chaco é bem imprevisível, né, mano? Acho que eu vou é frisar a wave pro guerreiro aqui, ó, mano Pronto Vamos ter que dar o alt-stab aqui Quem puder lançar a braba O Talon meou, mano Eu tô morto, né? Morri, família Holdbase Então a mini chegou na contenção Eu posso apertar um R aqui Pra ajudar no damage Nice Morreu um, morreu o outro Foca a Kaisa Foca a Kaisa Nice Tentativa Joga lá pra ele Pernada Linguada Close, close, close Quase, hein, mano Se o Talon vier aqui Paciência, mano Mas eu vou estartar esse Aralto Pra punir o cara Maravilha Blue dele nasceu Aralguish também Acho que eu vou no blue primeiro Posso morrer pro Guinar É, Guinarzinho Tô sabendo O cara tem o Ababá E o Talon pode vir reto Em mim Só que eu tenho Exaust E se o Talon aparecer E eu exaustar ele Tá suave Ajuda aqui Dou uma mini puxada Deixa o Aralto só cabecear E é isso Ó, avisar que aqui tá a minha O mapa tá totalmente escuro Nós não temos visão de nada Literalmente Nós não temos visão de nada Bom, eu tenho muito que ficar Com esses caras no mid aqui Né, mano Eu sei disso Eu vou abraçar eles De fato vai morrer Todo mundo aqui, galera Vai, vamos abraçar Calma Eu disse Era voltar Devo matar ninguém Ó, matou Ó, está bom, hein, mano A gente tá ganhando essa luta Sem o Kong, ó É literalmente isso Será que a gente ganha a luta? Ai, a cena não podia ter errado Comeu Hum, dois flash por um Tá bom Três por dois, véi Sem o Kong Só que nós Perdeu a torre do mid Então foi bom pra eles, né Se nós pegar o drag Tá valendo Mano, vou startar esse aqui Que se foda, rapaziada Loucura, loucura mesmo De loucura Opa Opa Volta aqui, Zé Esse aqui é o clone do Chaco Não mata ele Beleza Beleza Vai acabar a ult dele No meu Zonius Vai Mas ele me mata igual Mata por ser um Talon Morri Quase que eu curo, hein, mano Olha isso Eu tô 2x4, né Tipo, eu tô crime no jogo Mas olha o tanto de farm Que eu tenho em frente desse Chaco Mano, eu tenho Quase 60 de farm a mais, mano Caralho 60 de farm a mais na jungle Mano, é mais de 12 campos, véi 13 campos Sei lá, né Olha isso Vai vir uns pitbull Rosnana atrás de mim, mano Rosnana Tá tudo aqui, ó Tá tudo aqui Olha o tanto Olha o tanto Ai, o Gnasium Vem até aqui, véi Ai, o Kong Tem ele, tem ele, tem ele Tem ele, tem ele, tem ele Pai, bora, bora, bora Aí, aí, aí A massa, massa Bora Vamos que dá nós Vamos que dá nós Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui Mentira, ele foi pro matinho Cadê o Chaco, mano? O Chaco sumiu, olha Mano, que cheirinho de que esses caras já tá no Baron, mano, ai meu Deus Eles tão no Baron, realmente, né, mano Eu não consigo roubar Isso, tem que conseguir matar alguém, né Não vai matar ninguém, beleza Nós luta isso? Será, mano? Deixa pra mim, deixa pra mim Pega, Penta Kill Penta Kill, galera Olha o Penta do Cards aí Primeiro Penta de Cards dessa Season, pera aí É, pega Sente o feeling, sente a vibe, galera Vai sentindo, vai pegando Penta igual a Prime, fica a vontade pra vir Se lisando aí, meu príncipe, pelo amor de Deus, né Nossa, não vai morrer aqui, mano Calma, calma que eu já agradeço todo mundo, rapaziada Golden, aguanta Golden Eu vi que teve resumbezão até do Golden aí, que é subzão nosso E ele é gringo, ai meu Deus, eu tô sem zonas Vai matar aqui, pelo menos Um machucou a bolinha, hein Nossa, eu tô dando muita bolinha de caneca aqui, mano Na incomodância Olha o ult, mano, esse ult vai pegar muita kill Piu Olha meu boneco Caramba Not yet, Golden, not yet, bro Mano, tô muito poderoso, hein, véi Só que meu time parece que não tá na meia, mano Vou acabar fazendo o void mesmo, mano Porque uma hora ou outra os caras devem fazer MR, né Vontade de ir pra cima desses caras e me jogar no meio deles, hein Sério Tô tentando lançar a nervosa aqui, galera Vou apertar R Vamos ver o que vai acontecer nesse R, se liga Piu Nossa senhora, dá muito dano Ai Camille, não empolga não Camille Pelo amor de Deus Matei na Niandri Nice, tem Baron Olha a base caindo Pega Nossa, não foi pego na... Meu... Ah, mano Aí o Jockster também peidou na farofa, vai Fudeu, mano Mas tem que abraçar aqui, ó, véi Vai ter que abraçar aqui atrás Nossa, Jocão Tava botando maior fé na intensidade do Jocão ali Vai, menino, solta, deixa eu bater o cara, velho Bora, aquele já tá morto, mano Matei o Brance também, tem dois mortos, mano Eu morro atirando, eu morro atirando Eu morro atirando, aí, ó, já mata o outro Eu tô atirando, velho Vambora, vambora Confia no cartão, mano, confia É isso, galera, caramba, nós tá salvando o jogo, hein, mano Nós tá salvando o jogo, mano Galera, maravilha, hein, mano Acho que eu tô conseguindo segurar esse jogo pra nós Tô conseguindo ganhar, entre aspas, só por ser cartos, tá Se eu tivesse de Fiddle ou Morgana aqui Eu não estaria falhando as coisas que eu tô fazendo de cartos esse jogo Meu Deus, vamos de rush mid, velho Vamos de rush mid, velho Vamos de rush, foda-se Foda-se, 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 foda-se Cura eu aí, qualquer coisa, tá aí, valeu Bora, 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 os caras querem rushar, nós rusha também, mano Bora, bora, nós sabemos brincar de rushar aqui também, a base Olha eu na incomodância, mano Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer pra apertar R, mano Vou apertar R, foda-se Olha o dano Toma, só foca, mano Só foca o bagulho GG, rapaziada, chama... Ah! Chama nessa porra, rapaziada Só quem confiou nessa vitória aqui Manda a Rosinha no chat, pelo amor de Deus Só quem tá à vontade Quem viu os altos e baixos que nós passamos nessa partida E manda a Rosinha, galera Pelo amor de Deus Deixa eu fazer carinha de marrenta aqui Jogaço! Pega! É! Jogster mandou a tru, hein, mano? Se a gente andasse em bloco ali Um andando junto ali Vocês estão ligados na outra palavra lá também Não tinha como perder Era só andar juntinho, mano Maravilha, tropinha Jogster mandou a tru, hein, mano? Jogster mandou a tru, hein, mano?